Um carpinteiro, um homem simples Apaixonado por uma obra, uma missão Perdoar meus pecados Fui constrangido por tanto amor Ele não se importou com meu estado envergonhado Cristo simplesmente me amou Estou apaixonado por Cristo Estou apaixonado pelo Salvador Uma missão que era impossível Meu Jesus realizou Estou apaixonado por Cristo Estou apaixonado pelo Salvador Ele sabia de sua morte lá na cruz Mesmo assim não me abandonou Fui constrangido por tanto amor Ele não se importou com meu estado envergonhado Cristo simplesmente me amou Estou apaixonado pelo Salvador Estou apaixonado pelo Salvador Uma missão que era impossível Meu Jesus realizou Estou apaixonado pelo Salvador Estou apaixonado por Cristo Estou apaixonado pelo Salvador Ele sabia de sua morte lá na cruz Ele sabia de sua morte lá na cruz Estou apaixonado pelo Salvador Estou apaixonado por Cristo Estou apaixonado pelo Salvador Ele sabia de sua morte lá na cruz Uma missão que era impossível Estou apaixonado pelo Salvador Mesmo assim não me abandonou Mesmo assim não me abandonou Mesmo assim não me abandonou Mesmo assim não me abandonou